Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que seja mais um dia lindo E um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo Que seja mais um dia lindo E um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu O amnestariante Está presente Com esse povo Que vai morar no céu Ser malaquia Está presente Com esse povo Que vai morar O amnestariante Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Primeira cristã Maria da Lua Sou veste isolado Amar-te Jesus Primeira cristã Maria do Amor Sou veste isolado Amar-te Senhor Nossa Senhora das milhões de luzes Que tempuram assim Pra te louvar Iluminada Iluminadora Inspiradora Quem quer amar É lá com Jesus É lá com Jesus É lá com Jesus É lá com Jesus Nossa Senhora das milhões de luzes O Teu povo assim E o Teu povo assim Pra te louvar Iluminada Iluminadora Inspiradora Quem quer amar É lá com Jesus É lá com Jesus É lá com Jesus É lá com Jesus Quero levar o meu grande amigo A qualquer amigo que tens Eu quero ter um milhão de amigos Que bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Que bem mais forte poder cantar Eu quero ouvir nós um jeito forte Levar o meu barco no meu norte E no caminho que eu pescar Quero dividir quando vai chegar Quero levar o meu grande amigo A qualquer amigo que tens Eu quero ter um milhão de amigos Que bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Que bem mais forte poder cantar Parabéns, eu vou ter um milhão de amigos Abedindo a chance, eu vou ter um milhão de nadio Eu vou ter um milhão de mio Aconteceu muito countenando Amém. Quem está feliz, diga eu, diga eu, estou feliz, quem está feliz, diga eu, diga eu, estou feliz, eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz, eu sou feliz. É na comunidade, eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz, eu sou feliz. É na comunidade, eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Amém. 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 Uma outra vez Desejado A ser espiritual Pois não tinham No céu nesta Hora Desceram Na terra Porque A sogra A velhinha Do bom E cantar Parabéns pra você Nossa Senhora Da dor Mãe Do céu Na luz Da morte Nosso Senhor É A alegria Com luz Maria Mãe de Jesus Maria Nossa Nossa Mãe da dor Em água Sua De bênção E Cumpra Ação De dor Cumprir Na morte Mãe da dor Mãe da dor Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Foi imensa alegria Cumprindo-nos ao céu Contenção de Maria E as bênçãos de Deus Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! Viva! Quanto todo este bolo a gente fez Contriando os alfones a bunda E a alegria a pagoche Contriando os alfones a bunda E a alegria pra você Oh! 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 Você não me deixe louco Porque eu sou um caboclo Você não gosta de eu? Sou um caboclo Você quer camais Se você quiser morar Com uma palhaça mais eu Eu vou fazer uma palhaça para cá Eu vou fazer uma palhaça para cá